Olá meus amigos do Youtube, e aí tudo bem com vocês? Bom galerinha, sanções impostas pelo governo americano ao Irã fez com que dois cargueiros iranianos ficassem bloqueados aqui no porto de Paranaguá no Brasil já praticamente há um mês e meio, esses navios estão ali ancorados sem poder retornar por falta de petróleo tudo isso por causa de uma sanção imposta pelo governo americano e como o Brasil tem uma parceria com os Estados Unidos não pode liberar o petróleo para essa tripulação o que você acha de tudo isso aí, dessa situação? já há quase dois meses, com esses navios paralisados ali no porto de Paranaguá deixa aí os seus comentários, o que você acha de tudo isso aí? Ronaldo Motovlog, diretamente de Brasília, Brasil para o mundo